Sim, democrata de 7 lagunas, trilando apito o árbitro, a partir de agora, o que vale é bola na rede, torcedor amigo. Bola solta pelo campo de ataque, recuperação pelo lado do canhoto, Renatinho. Boa bola, trabalhada agora com o Arlen, vai pra ali de fundo, lá vem cruzamento fechado na boca do gol. Tá na rede! Olha o gol do Rio Novo Oeste! Piauí, camisa número 9! No início do jogo, no início da partida, cruzamento na boca do gol, Piauí subiu como mando figurino. Olho no lance, confira no replay, cabeceou como mando figurino, pra baixo, ô Piauí da bola, o amor do gramado poema. Do fundo da rede, a poesia maior garoto, Piauí, ô Piauí, pros braços da galera. Você tem, você tem o perfume que a bola gosta, você tem Piauí, camisa 9, o perfume que a bola gosta. O Noroeste, o torcedor, também até o banco de reservas aqui, começa a ficar preocupado com o histórico do Real. Principalmente nas primeiras rodadas em casa, nesse Brasileirão, o Real fez bons primeiros tempos, mas perdeu muita oportunidade e caiu de rendimento na segunda etapa, né? Então, o pessoal tá falando que não pode perder esse tipo de oportunidade. Já preocupado com o segundo tempo, onde o Real Noroeste, até a última rodada, sempre vem caindo de rendimento no segundo tempo. Olha o Renatinho, dominando, limpou, clareou, toca boa bola, na subida, cruzamento na boca do gol, vai marcada na rede! Gachito! 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 Com uma boa arrancada da transição, o ataque rápido ligeiro no contragolpe, uma resposta imediata da equipe do Real Noroeste. Cruzamento do Rian Estava alimentando o ataque Cachito O bateu de prima Da rede, o gramado Do fundo da rede, a poesia maior Ô Cachito Você tem o perfume que a bola gosta O perfume que a bola gosta, meu garoto Dá ele inteiro no teu vídeo Dá um beijinho aí, dá um abraço aí pra galera Aí, meu garoto Cachito, camisa número 11 É o segundo gol da equipe do Rio Noroeste